Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Bateu está pronto, vamos fazer uma receitinha de vó, aquelas deliciosas, hoje é um bolinho italiano, cueca virada, tradicional aqui no sul, também conhecido como cavaquinho e orelha de gato. Comenta aí como que você conhece para eu saber, e se ainda não é inscrito aproveita e já se inscreve no canal, deixa um like e compartilhe, e ative o sininho para receber sempre as notificações. Vamos começar? Eu vou colher. Eu vou colocar em um bolo, dois ovos, uma xícara de açúcar de 200 ml e uma colher de sopa de manteiga. Vou misturar e depois vou acrescentar meia xícara de leite e mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Vou alternando a farinha e o leite. E eu vou misturar na farinha de trigo meia colher de fermento em pó. Quando chegar nesse ponto, que já dá para abrir com o rolo, nós vamos transferir para uma bancada enfarinhada. E vamos abrir, cortar em tiras e agora vamos preparar o bolinho. Eu corto, faço uma marquinha no meio com a faca e viro para formar a orelha de gato. Vou fazendo os bolinhos e vou colocando em uma forma porrilhada com farinha de trigo. Depois vamos fritar. Eu coloco a gordura em uma panela, deixo esquentar e abaixo o fogo. E vou fritando com a orelha. Frito e depois passo no açúcar ou açúcar com canela, se você preferir. Como aqui em casa a gente gosta mais sem a canela, então vou passar todos no açúcar. Maravilha! E ficou assim, delicioso. Fácil de fazer, maravilha com cafezinho da tarde, com chazinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo. Beijo meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!